O jardineiro lhe disse tudo o que nasce tem fim. Rosa branca desmaiada, onde deixaste-se o cheiro. É cheio no teu jardim à sombra do limoeiro. À sombra do limoeiro, onde não era regada. Onde deixaste-se o cheiro rosa branca desmaiada. Oh, Rosa, tu não consintes que o cravo te ponha a mão. Porque a rosa enxupalhada já não tem aceitação. Rosa branca desmaiada, onde deixaste-se o cheiro. Vem cheio no teu jardim à sombra do limoeiro. À sombra do limoeiro, onde não era regada. Onde deixaste-se o cheiro rosa branca desmaiada.